O que menina quente, na cama é fervente, toda dedinha pra sentar de frente Então moça, vem se me desculpar, mas toda essa habilidade você é uma Cama subtra, senta que me chupa, senta, 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 senta com seu bunda Eu sei o que você quer, que na cama é que eu te faço ser mulher Cama subtra, senta que me chupa, senta, 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 senta com sua bunda Eu sei o que você quer, que na cama é que eu te faço ser mulher Hoje eu tô congelado, brissado no ar Quer ver meu pique musculosa, te mando um double bass Ela quer andar com o fauenzinho, quer entrar nessa onda Pra ficar toda molhadinho, enquanto ficar na lomba Pique o jogo da cara, ela quer mamar no carro, dentro do camaro Ferraro BMW, já sabe o que eu falo, já sabe o que eu taco Te taco o caralho, sequência de vá pro vá Essa doida vai tirando a roupa, na vontade de me dar Mas já saiba que essa fargeria, não pode negar Essa menina de trança, me deixa maluco Na maior vontade, de já entrar com tudo Com uma tesão danada, ela senta na vara Hoje você não para Cama Sutro, senta que me chupa, senta, 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 senta com sua bunda Eu sei o que você quer, que na cama é que eu te faço ser mulher Cama Sutro, senta que me chupa, senta, 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 senta com sua bunda Eu sei o que você quer, que na cama é que eu te faço ser mulher Já convocar suas colegas, só a safa que não presta Que se joga, bunda escorrega, doida rebolando nas festas Eu pode vir sentar, pode vir quicar, pode vir sentar em cima da pica Pode vir ser oi, pode vir ser oi, oi, oi Gama Sutro, sinta que me chupa, senta, 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 senta com sua bunda Eu sei o que você quer, que na cama que eu te faça mulher Gama Sutro, sinta que me chupa, senta, 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 senta com sua bunda Eu sei o que você quer, que na cama que eu te faça mulher